Eu me sinto assim com duas personalidades. O Zeca de casa, o pai do Eduardo, o vizinho da Elisa, e o Zeca da rua, o Zeca do palco, o Zeca Pagodinho, o Malu. Saber lidar com esses dois Zeca é muito difícil. Eu tenho que lidar com os dois. Eu já passei quase tudo nessa vida Em matéria de igualito, espero ainda minha vez. Eu peço que estou de origem pobre, Mas meu coração adoro foi assim que eu me fez. Deixa a vida me levar, me 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 deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos do céu, agradecendo ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, vou que eu tenho vivo, de um anúncio lá no meu. Acordando ao site que eu quero, também não me desespero, o negócio é deixar rolar. Ao cerco de barranco da boeta. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar, me 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 deixa a vida me levar. E só posso levantar as mãos do céu, agradecer e seja fiel ao destino que Deus me levou, me deixa a vida me levar, me deixa a vida me levar, me deixa a vida me levar, me deixa a vida me levar. Só feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos do céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso Com o que eu tenho vivo De mansinho lá no meu Acordar não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio até deixa rolar Ao estampo de barra que lá vou eu Só feliz e agradeço Com tudo que eu tenho vivo Deixa a vida me levar Vida leva eu E deixa a vida me levar Vida leva eu E deixa a vida me levar Vida leva eu Só feliz e agradeço Com tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu E deixa a vida me levar Vida leva eu Alô xerê Deixa a vida me levar Vida leva eu Só feliz e agradeço Com tudo que Deus me deu Vida leva eu Alô xerê Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Com tudo que Deus me deu Vida eu Vida leva eu Glώma Vida leva eu Lô xerê